e aí galerinha que eu baixo que mil com mais essa videoaula nessa videoaula vou tá mostrando pra vocês como tá colocando a licença do avast é aqui é free mas vai quando botar a licença vai transformar em internet security válido até 2014 a licença vou deixar aí pra vocês fazer o download embaixo do vídeo primeiramente vocês tem que ter o avast instalado o avast pode ser internet security ou o free aqui o meu vai expirar em 20 dias primeiro você vem em configurações comunidade aqui embaixo desmarca todos deixe todo desmarcado desmarcar dá um ok e vem manutenção aí aqui vocês vêm em registro aqui vão tá registrar agora não adicionar a licença do avast pro antivírus internet security dá um clique vai abrir pra vocês e e procurar a licença onde vocês salvaram né onde fizeram o download a licença não é digitado é um aplicativozinho aqui em downloads a minha tá em downloads essa daqui embaixo tá vendo avast licença 2014 vocês vão dar um clique e abrir aí vai carregar um tempo e vai falar que tá é que já está registrado aqui em cima tá ainda não está registrado aqui é o meu blog é baixo que mil ponto blog esporte pontocom vocês podem estar fazendo pedidos aí baixando muitas coisas tem um chatzinho aqui embaixo né no final da página para para conversar com as pessoas aqui mesmo do site tirar dúvidas comigo quando tiver um vídeo online tá carregando um tempinho aqui vou dar uma parada na vídeo aula depois eu volto aqui ó você aqui já apareceu você tem certeza que deseja abrir o arquivo de licença os seguintes pagamentos você dá um sim não vou ficar lendo obrigado ó seu seu arquivo de licença foi adicionado com sucesso seu registro aí já foi adicionado aí pode ter uma atualizada zinho aqui mostrar pra vocês como vocês podem ver né já a mudou o nome agora já internet security abaixo internet security é é muito fácil agora vocês vem precisa marcar vocês aqui tá atualizando aqui embaixo vocês podem deixar isso é fácil só clicar em gostei comentar e compartilhar o vídeo valeu qualquer dúvida deixe aí o seu comentário embaixo do vídeo